Olha, pra tirar essa sensação de voz presa na garganta, tem várias estratégias. Duas que funcionam muito é abaixar a laringe e abrir a faringe. E aí você busca o seu colo de belt com essas sensações. Olha que coisa mais maravilhosa. Invejoso tirão que é fake, mas toda vez que eu abro caixinha de pergunta, vem um depoimento. Muito obrigado pelo seu feedback. E é isso mesmo, eu fiz meus cursos com muito carinho. Desde o básico, ele já traz resultados sim. Dependendo da sua idade, pode ter sido a muda vocal da adolescência. Mas, com técnica, você vai acessar essas notas com outros registros. Talvez você tá tentando ir com o mesmo registro ou sem técnica. Bora estudar que vamos resolver isso. O ideal é traçar junto com o professor um aquecimento vocal específico pra você, pra sua demanda. Mas tem alguns gerais que você pode fazer. Uns mais generalizados, pelo menos por enquanto. Vou deixar o link aqui, que tem lá no meu canal, uma sequência. Tá bom? Eu desenvolvi uma técnica que se chama mapeamento de bordas. E ela está presente nos meus cursos e é uma das bases para o meu trabalho. Mas uma coisa que você já pode fazer sozinho, é dar aquele gritinho de empolgação assim, ó. Uh! Uh! Isso é sua borda tênue. O segredo pra projetar a voz é usar bem seus espaços de ressonância. Principalmente, cavidade oral. Então, abrir ela e deixar a voz chegar aqui. É o que mais dá projeção pra voz. Tá bom? Externo alto, costela aberta, umbigo pra dentro. Inspira. E canta sem empurrar o ar. Ardência, coceira e dor é sinal de que tem alguma coisa errada. Manipula a sua laringe antes de cantar. E aprenda a baixar ela usando esse músculo aqui, ó. Ffff, 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 pra ela ficar mais maleada. Não! Se você desenvolveu o seu ouvido harmônico, a sua percepção musical, pra entender a harmonia, né? A relação vertical entre as notas. E aí você decora e você consegue fazer isso sem a ajuda de nenhum instrumento. Maçã é alimento, não é remédio. Mas ela tem sim um benefício pra voz. Ela é destringente, ela limpa o seu trato vocal. Então comer maçã antes de cantar vai deixar a sua voz mais fácil, digamos assim. Os movimentos ficam mais fáceis. Desconforto ao cantar é sinal de falta de técnica. A boa técnica, ela te traz em primeiro lugar conforto, em segundo lugar a estética que você quer. Então temos que dar uma limpada na sua técnica. Ver onde está o erro. Na respiração, nas pregas vocais ou na ressonância? O melhor caminho é dominar os seus subregistros. No Belte Contemporâneo a gente usa sete subregistros base. Alguns são melhores para os graves, outros são melhores para o agudo. Quando você entende isso na prática, você controla sem desafinar e passe. A principal diferença é o formato das pregas vocais. Na voz de peito elas estão mais encurtadas, densas e grossas. No Belte elas já estão mais flexíveis, mais finas, alongadas. Por isso... Belte não é voz de peito, não. Se a voz não tiver técnica e não tiver uma boa técnica, sim. Nossa voz muda muitas vezes ao longo da vida. É o envelhecimento natural da nossa voz, assim como qualquer parte do nosso corpo. Mas a técnica ajuda a retardar isso, hein? Ai, que pergunta fofa. Mas cuidado, viu? Não é uma coisa tipo abrir... Não, é um processo. É mais uma construção do que um encontro, sabe? Você vai construindo ali a sua técnica, a sua voz, seu timbre. Sim, menino. São muitos alunos, graças a Deus. E eles pagam por isso. E eu estudei pra isso, né? Então faz sentido essa relação em comercial. E eu sei que você não tá perguntando por mal, mas aprenda a dar valor ao trabalho dos outros. Sim, mas não é só isso. Levantando o palato também eu consigo. Abrindo a faringe também eu consigo. Abrindo mais a mandíbula também eu consigo. Tirando língua e lábios da frente também eu consigo. Acionando rino faringe e cavidade nasal também. Sim, basicamente por três motivos. Amadurecimento vocal, envelhecimento vocal e pela técnica. E eu vou defender a técnica pra sempre. Porque a técnica, ela consegue ajudar na adaptação no amadurecimento e atrasar o envelhecimento. Olha que maravilha. Então bora fazer aula, menino. Não precisa ser presencial. Pode ser online também, né? Uma aula individual, online, ao vivo. Também rola muito. Tem muitos alunos assim. Ó, se você tiver com algum problema vai te ajudar a resolver. Se você não tiver vai te ajudar a desenvolver. Tem três coisas que você precisa aprender a diferença. Falsete é uma coisa. Voz de cabeça é outra. Speaking é outra. E o speaking ainda tem os seus desdobramentos. As graduações de speaking. O health belting. É um universo pra você descobrir. A voz é produzida na expiração. Então não tem como cantar e inspirar ao mesmo tempo. Pra isso existem as pausas na música. Tudo bem? Mesmo que sejam curtas, dá pra inspirar e depois cantar. Claro que tem... A pintura vocal depende também da dinâmica, né? Dinâmica de intensidade. Pra você fazer mais, menos volume e tal. Você tem que tomar cuidado se você não tá fazendo só behelting, hein? Olha, olha. Vou buchar a sua orelha. Alá, alá, alá. Metódico igual eu. Será virginiano? Olha o processo. O ar entra. O ar sai, prega, fecha, espaço, abre. E tem que se manter. Então você tem que dominar esse processo. Eu organizo o método assim, na ordem. Ô menino, pode, pode sim. O belting ajuda muito a fazer TCC. Muita gente fez TCC. Todos esses anos de belting, quantas pessoas ajudei a fazer TCC. Não espere eliminar o pigarro pra começar, não. Começa. Técnica vocal já costuma ajudar a limpar, sabe? Mas temos que descobrir qual a causa do pigarro. É alimentação? É algum hábito que a gente pode mudar? Vem, vamos. Tem sim. O sol, ele é mais oral, ó. O cover de sol, ele é mais aveludado, né? Porque ele tem a cobertura. Essa é fácil. Quando ninguém tá fazendo assim, ó. Tô brincando. Olha, a gente treina a nossa percepção musical e a nossa acuidade auditiva. A gente vai ganhando isso conforme a gente vai estudando, tá bom? Sua consciência se expande. Tem hora que não dá pra fugir da troca de bordas. Se for da estética da música, tem que encarar. Agora, se não for, podemos estudar uma forma de trocar menos. Vai exigir domínio. Trocar o tom da música só se for pra ficar mais bonito, em primeiro lugar. Segundo, se for pra ficar mais fácil, mas não perder a expressividade. Do contrário, estuda a técnica pra cantar no tom. A continuação da pergunta dele seria... A solução seria diminuir o espaço? Não. Deixar mais oral. Se você tá parecendo que tá no legis... Tira o vibrato e canta mais oral. Vamos resolver os dois problemas de uma vez só. Tapa o nariz. O sol não pode ficar assim, hein? Tem que ficar assim. E põe a língua pra fora. Aí você vai estudar a melodia da música assim, ó. Beleza? Testa e me conta. Caramba! Se ela tá funcionando na descida, é um bom sinal. E se ela não tá funcionando na subida... Bom, tem várias coisas. Mas a primeira que você vai corrigir é a pressão do ar. Confere se você não tá empurrando demais o ar. Alongamentos de pescoço. Massagem. Massageador. Eu tenho um massageador, mas não sei onde ele tá, mas ele tá... Também é bom. É isso. É bom sim. Se você for usar a voz falando depois, você vai fazer o quê? Dois minutos de exercício descendente do médio pro grave. Pode ser vibratório, humming. Toma um copo de água gelada. E fica cinco minutos em silêncio. E fica cinco minutos em silêncio.